O suspeito de assassinar brutalmente uma jovem de aproximadamente 20 anos foi preso por investigadores da Polícia Civil de Rondonópolis. O corpo da jovem foi encontrado em uma obra em construção no bairro Parque Universitário. Segundo informações da perícia oficial e identificação técnica, o corpo da mulher estava nu e aparentemente com sinais de violência sexual. O corpo ainda apresentava indícios de que a mulher foi assassinada a pauladas e depois teve o corpo e as roupas queimadas. O acusado tem 32 anos, ele é borracheiro e confessou o crime. O suspeito disse que no dia do crime estava trabalhando e que por volta das 11 horas saiu para comprar um pneu quando encontrou com a jovem na rua. Segundo ele, a garota convidou ele para fazer um programa, momento em que eles seguiram para a obra em construção local onde o crime aconteceu. Imagens mostram o momento em que o indivíduo caminha ao lado da vítima. Eles provavelmente seguiam para o local do crime. Ele alega ser garota de programa. Ela ofereceu o programa para ele por R$ 100, ele topou e resolveram fazer esse programa próximo onde se encontraram, que é no local que foi encontrado o corpo dela, numa construção. Nisso, eles foram fazer o programa e em dado momento ele alega que ela deu um tapa nele e ele alega que nessa hora ele não viu mais nada, depois só viu que a moça estava no chão ensanguentada e saiu de lá e se evadiu do local e voltou a trabalhar. Mais tarde, por volta das 18h e 40h, ele vai em uma conveniência, compra um vidro de álcool, retorna para a construção e taca fogo na jovem e retorna para casa. Vocês tiveram relação sexual? Não, eu não posso falar que eu tive ou não, porque eu não lembro. Foi o que eu falei para o policial e para a delegada, eu não lembro. Se eu falar para você que eu fiquei com ela, eu estou mentindo. Se eu falar para você que eu não fiquei, eu estou mentindo. Eu não lembro. Teve pauladas no dia mesmo? Eu não sei, eu sei que eu enforguei ela, bati na parede e eu deparguei com o pau na mão. Mas se eu falar também que eu bati ou não bati, eu estou mentindo.